Ele foi para a academia e quando ele voltou, eu já tinha feito as coisas, aí estava lá no... Eu colei tudo no espelho do banheiro, a hora que ele chegou, eu estava sentado ali no banheiro, ele... Cadê você? Ele voltou e olhou, eu não acredito! 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 Ele voltou e olhou, eu não acredito!